E aí Mano, você me assusta Matei Boa Matei Não te tiraram ninguém Não tô na perna do meu Eu tô morrendo 5k em rank, idiotário Eu vou vingar, véi Então entra, tudo Tá Guard LX-25 O que é isso? Ouuu Que ace Ai Eu tentei dar pra cá Defenda a sala, proteja ouviu Secure-ni E aí 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 E aí